É, rapaziada, ultimamente está bem difícil comprar jogos no lançamento. Cyberpunk, GTA Trilogy, Sonic Colors, Ultimate e Marvel's Avengers são ótimos exemplos do que eu tô falando. E infelizmente o recente FNAF Security Breach não se safou dessa. Infelizmente ele se tornou mais um dos jogos que teve um lançamento extremamente questionável. Questionável pra não usar termo pior. Antes de continuarmos, eu só quero te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal se você gostar do vídeo. Agora bora lá. Lembrando que esse vídeo contém um pouco de spoilers. Five Nights at Freddy's Security Breach foi lançado dia 16 de dezembro. Curiosamente junto com o Spider-Man No Way Home. Só comentei isso por comentar mesmo. E, hum, é. Não vou falar especificamente se o jogo é bom ou ruim. Só vou analisar o lançamento do jogo. E obviamente não vem coisa boa por aí. Como o título e a Tombidon entender. Infelizmente Security Breach teve o mesmo problema de Cyberpunk. Tentou entregar muita coisa e acabou se enrolando demais. Tipo, demais mesmo. O jogo está extremamente pesado, pesando cerca de 80 gigas de armazenamento. Pra vocês terem noção, um HD de 1 terabyte suporta dezenas de centenas de jogos. De, sei lá, 1 giga, 5 gigas, 10 gigas, até mesmo 20. Mas em um HD de 1 terabyte, só dá pra instalar cerca de 12 vezes o Security Breach. Daqui a poucos anos, 1 terabyte de armazenamento vai ser pouca coisa. Fica vendo. E não é só isso. O peso de Security Breach não é justificável. Essas 80 gigas não fazem sentido. Eu vi gente tentando justificar isso usando o tamanho dos mapas como argumento. E não, não é assim que funciona. Existem jogos com mapas muito maiores que pesam bem menos. Não é o tamanho dos mapas e a qualidade gráfica do Security Breach que deixa ele tão pesado. Muito provavelmente é a sua compressão de arquivos. Eu acho que é isso, pelo menos. Resident Evil Village também é de 2021 e é bem semelhante ao USB em diversos aspectos. E é mais leve e melhor otimizado. Então não, isso não é desculpa. E aliás, quem sabe quantos arquivos não utilizados estão no game? Tipo, dentro dos arquivos, das pastas, sabe? Não vai saber, né? Não só o jogo consome um espaço desnecessário no seu dispositivo de armazenamento, como ele também consome demais da placa de vídeo e do processador. Pra vocês terem uma noção, teve gente com RTX 3070, 3080 e 3090 tendo problemas de performance. Até as GPUs mais poderosas do mercado estão sofrendo com esse jogo. Podem pesquisar por aí que vocês vão ver que esses problemas são reais. E isso vale pro PS4 e pro PS5 também, claro. Tá tendo lag, travamento, escala 4. Vamos ver como vai ser a otimização do jogo quando ele sair pra Xbox Series X. E se não bastasse, chegamos a um problema tão grande quanto os anteriores. Os famosos glitz e bugs. Não podia faltar, né? Olha, vou ter que ser bem honesto aqui. O jogo não tá bugado no nível de Cyberpunk ou GTA Trilogy. Eu estarei fazendo um desserviço se eu alegasse tal coisa. Mas bem, mesmo não estar no nível dos dois jogos citados, o jogo está consideravelmente quebrado. Os animatronics travam em paredes, dá pra atravessar objetos, às vezes os animatronics andam sem animação, às vezes ocorre algo que te impede de avançar na história e tudo mais. Esses são alguns dos problemas que eu vi. Mas tem gente alegando que é possível cair pra fora do mapa e outros problemas que causam um impacto negativo na experiência. Eu não posso confirmar tudo, mas muita coisa eu realmente vi. E no comentário fixado desse vídeo eu deixei alguns links de vídeos mostrando os bugs e glitz do jogo. Pra vocês verem que não é mentira o que está sendo falado aqui. Tem como multiplicar o Freddy, atravessar a parede, é, tá bem ruim a coisa. Tem área que você não pode acessar por causa de bug, tipo, o negócio tá bem sério, ele te impede de avançar na história ali. Os bugs estão a um nível que atrapalham a sua experiência. Five Nights at Freddy's Security Breach é um jogo muito bonito, divertido, consegue ser assustador e tem muitas outras qualidades. Porém, o seu lançamento foi simplesmente desastroso. Tanto que o jogo vem recebendo bastante críticas negativas. No momento que esse vídeo está sendo feito, temos 3.466 reviews na Steam, com 2.667 sendo positivas e 799 negativas. No Metacritic, a versão de PS5 está com nota 6, a de PS4 está com 6,4 e a de PC está com 5,6. Então sim, meus amigos, provavelmente o Security Breach ao final ficou a pior avaliação midiática de todos os tempos. Isso é um tanto quanto triste e deprimente. Pelo menos você se esforçou, Steel Wool. Você se esforçou. Mas e aí? Você encontrou problemas durante sua jogatina? Acha que o jogo não é um bom FNAF? Acha que o pessoal tá exagerando com as críticas negativas? Deixa aí nos comentários e bora debater sobre isso. Bom, meu apelo é destino, e você tá no canal Simbologia Geek. Se cuida, tchau, tchau. E aí